Estão abertas as inscrições para o QCCA e para o QCFN. E eu vou te mostrar nesse vídeo como fazer a inscrição desse concurso passo a passo. Olá pessoal, eu sou a Maria aqui do Concurseiro 01 e hoje eu vou te mostrar o passo a passo para fazer a inscrição no concurso de carreira da Marinha. Vamos lá? Primeiramente vocês vão entrar aqui na página do concurso público para ingresso nos quadros complementares que é o QCCA, QCFN e QCIE. Vocês vão vir aqui em área do candidato, vocês vão vir em concurso em inscrições abertas, tá? Então vocês vão ver aqui que vai ter o concurso público para ingresso nos quadros complementares, tá? Então clicou aqui, vocês vão preencher os dados pessoais de vocês, tá? Os dados de endereço, dados de contato, dados do concurso e algumas informações complementares. Terminando, vocês vão vir aqui em prosseguir pré-inscrição. O importante é que vocês vão colocar a profissão pretendida, tá? Então aqui a gente vai ter tanto para o QCIM quanto para o QCFN e para o QCCA. E aí aqui vocês também vão colocar a cidade de realização da prova de vocês, beleza? Feito então sua pré-inscrição, ele vai pedir para vocês verificarem seus dados. Então vocês vão ver aqui se estão tudo corretos. Caso não esteja, vocês podem retificar. Então pode vir em alterar dados ou confirmar a inscrição. Confirmando então a inscrição, vocês vão ver que vai aparecer aqui, tá? Em inscrições realizadas. Então quadro complementar, QCCA, QCFN, QCIM, tá? E aí vocês podem emitir o boleto bancário ou imprimir o comprovante de inscrição, beleza? Então para emitir o boleto bancário, só clicar aqui. Você vai colocar o seu CPF, vai colocar o processo seletivo, né? Então quadro complementar. E aí você vai vir aqui em obter boleto bancário. Então vocês podem tanto gerar o boleto quanto, né, gerar uma segunda via aí do boleto. E aí para acompanhar vocês podem entrar na página de inscrição novamente, entrar na área do candidato ou na área de boleto bancário ou no comprovante de inscrição. Vale lembrar aqui que de acordo com o edital demora aí até 10 dias úteis para compensar o valor do boleto, tá? E o que a gente recomenda? Faz a inscrição, fica de olho ali na sua conta nos 2, 3 primeiros dias. Vê se vai ter estorno desse valor, se não tiver o estorno, tá tudo ok, beleza? E aí vocês podem acompanhar tanto o comprovante de inscrição quanto a comprovação do pagamento, beleza? Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui para a nossa equipe que a gente vai ter o maior prazer em te responder, beleza? Até a próxima, tchau, tchau! E aí